Fala aí galera, Reginaldo Vieira, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Que Você Caiu Aqui de Paraquega, meu nome é Reginaldo Vieira, tenho 16 anos, sou Gui Carrecha e Violonique Pela Assemblade Girls de Russas, beleza? Perdoa pelos latigos ali e pelas zoadas, aqui tá intenso Que negócio aí tá difícil. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo muito rápido que é o que? Porque vocês muito tempo foram enganados por guitarrista, beleza? Então vamos lá, vou dizer o porquê Pessoal, quando você escuta um rock, você escuta aquele som, né? Aquilo ali pessoal, nunca a gente pensa que é da guitarra Na verdade não é, exatamente. Aquilo, se a gente pegar uma guitarra e plugar na caixa de som, o som sai normal Como se fosse de violão. Pra fazer aquilo, a gente usa um pedal, um pedal chamado pedal de distorção Que faz a distorção do instrumento, beleza? Então é isso pessoal, essa é a base da grande mentira que eu nunca vi carinha Eu não digo que é bem uma mentira, né? Mas assim, por exemplo, a vez você escuta um violão com som bonita Na verdade, o som daquele violão, acústicamente, ele pode até ser bonito, mas pra incrementar ele bota pegais Pegais de glades, reverbs, de várias outras coisas e dá uma tonalidade mais bonita, uma sonoridade mais bonita para o violão E pra evitar, ele usa o efeito de distorção, beleza? Então é isso pessoal, mais um vídeo do meu canal sobre curiosidade Espero que você goste desse tipo de vídeo, onde eu ligo a câmera e falo algo rápido sobre algo que você não sabia, valeu?